E mais uma série iniciando aqui no nosso canal SMC Tecnologia E hoje eu vou testando pra vocês pessoal nessa série de como você criar sua web rádio super grátis, tá? Bem, você vai clicar no link que vai estar na descrição do vídeo e você vai ser direcionado a essa página, ok? Depois disso você vai apertar aqui no signo e aqui pessoal você vai estar aprendendo toda essa vídeo pra poder estar criando sua web rádio Ok? Você vai colocar aqui o seu nome, aqui o seu e-mail, tem que ser meio válido, tá pessoal? Porque eles vão pôr um vídeo de ativação e aqui você vai colocar a sua senha aqui e você vai confirmar E depois você vai apertar aqui em signo e depois Caso você queira ser mais prático, você pode logizar pelo seu Facebook, pode criar sua conta pelo Facebook, ok? Depois disso pessoal, você vai apertar aqui em signo e depois você não queira criar pelo Facebook, você aperta em signo e eles vão te mandar uma pequena mensagem E agradecendo, né? Por você ter se cadastrado E aí, vem a segunda etapa que é Você vai ter que sair até o seu e-mail e lá você vai ter que enviar um link Onde você vai ter que clicar pra ativar a sua conta no Mixers, ok? E quando você apertar nesse link, você vai ter que logar a sua conta com seu e-mail e a sua senha normalmente E aí vai estar ativado, ok pessoal? Depois de você ter logado na sua conta, você vai ser direcional dessa página E aqui agora E aí E aí